Tendências de moda pro verão 2019 pra você chegar na nova estação já antenada com tudo que vai rolar, que vai encontrar nas lojas por aí E pra facilitar, pra saber se você vai ou não vai usar, mas como sempre, dica de moda fácil e acessível, continua assistindo Minha nega, se você gosta de dicas de moda, aqui no canal toda semana tem vídeo de moda fácil pra vocês Eu não gosto de regrinha de moda, ah não pode isso, não pode aquilo, é pra descomplicar E esse tipo de vídeo é pra adiantar esterniz pra você, pra você já ir acostumando o seu olhar e já ir decidindo Vou usar? Não vou usar? Combina com o meu guarda roupa? Não combina? Já pra chegar chegando e sabendo o que vai rolar na próxima estação Então se você gosta de vídeo de moda, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos E lembrando que terça, quinta e domingo às 19h tem vídeo novo aqui no canal Primeira tendência são os linhos, verão, calor, aquela coisa abafada, tecidos naturais Dá uma leveza maior e facilita a transpiração, então é mais fresco, então acudão, linho, tecidos mais naturais No tênis, no tênis não, nos calçados também, como sisal, aquele material que imita a corda Tudo mais natural, como o meu chapéu aqui também, que eu tô bem em vibes de verão Tudo isso vai estar muito em alta agora no verão de 2019 E teve uma seguidora que comentou assim uma vez Ah, nunca vi linho sair de moda, eu sempre usei linho, tenho um blazer há mais de 10 anos e ainda continuo usando E é verdade, não é porque saiu de moda ou entrou de moda que você vai parar ou começar a usar Mas o que muda é, se você gosta muito de linho, já usa linho há anos Agora fica mais fácil de você encontrar porque as lojas vão ter mais opções de vestido, saia, blazer, o que for Então quando fica na moda, é igual no final do ano que branco se encontra em todas as lojas Mas no fevereiro você já não acha mais? É tipo isso, vai ficar mais fácil de você encontrar Segunda tendência forte são as cores fortes Amarelo, mostarda, vermelho, look monocromático todo vermelho, todo amarelo Vocês vão ver demais E nesse meio termo aí de cores muito fortes, o neon vai voltar com tudo Vocês não estão percebendo, mas a onda da moda agora é trazer de volta tendências antigas Então o sapato de bico fino, o neon, várias coisas Eu tava na nossa década de 80, 70, 90, tá de volta Então o neon é uma dessas coisas e o vermelho e o amarelo também Então assim, look monocromático, pés na cabeça de uma cor só, vocês vão ver demais Eu fiz inclusive um garimpo na Renner que mostrei várias peças nesse tom de amarelo Que eu era uma dessas que não gostava de amarelo, achava que não combinava comigo Mas é saber encontrar o seu tom amarelo ideal, porque tem tons diferentes que valorizam Ou desvalorizam a sua cor da pele Em contraponto com as cores fortes, as cores claras vão estanhar Então azul bebê, o amarelo, lavanda Cores, tons claros, tons pastel e quindicolos vão estar muito em alta Que tem essa vibe mais do verão, cores mais clarinhas E também traz muita feminilidade, que é uma tendência que vai estar forte também agora na próxima estação Ombra a ombra, vocês vão ver muito, floral, que puxa pro romantismo e feminino Então cores clarinhas também, vocês vão ver muito, muito, muito nas lojas Inclusive na Renner eu vi um conjunto inteiro de lavanda, a coisa mais gracinha do mundo Vocês vão ver muito os looks assim, todos de uma cor só, monocromáticos Uma outra tendência forte pra próxima estação são as transparências Ainda naquela vibe de deixar o corpo transpirar e ser mais fresco As transparências normalmente a gente usa à noite Mas na próxima estação vocês vão ver muito durante o dia Então vestido transparente com a roupa por baixo Saia com dois comprimentos, um forro mais curto e complementa com uma transparência Bolsa transparente, blazer, aqueles casacos escolares como quem diz Tipo moletom, mas que não é moletom Transparência assim, transparência vai rolar muito E nessa mesma vibe o vinil transparente também vai estar muito em alta Principalmente em bolsas, acessórios, calçados O que eu mais tô vendo são sapatos, escarpins e sandálias com as tiras de vinil Com essa transparência Confesso que em Salvador eu não sei muito bem como que isso vai funcionar Porque assim né, transparência, vinil, plástico, calor, suor No sapato talvez escorregue Tem que ver muito bem a marca que você vai escolher Porque a tecnologia desse plástico e calçado pra ser antiaderente Tem que ficar de olho, fica de olho pelo amor de Deus Antiaderente não, aderente Ah, aderente, antiaderente não, aderente, antiaderente é a frigideira E o... Antiderrapante, será que eu queria dizer? A jaqueta acho que é bomber jacket Bomber... isso tá muito estudado Bomber jacket, jacket transparente vai estar muito em alta Isso eu já venho falando há muito tempo nos últimos vídeos de moda Que é as décadas estão voltando E uma década forte agora vai sair dos anos 80 Então assim, ombreiras, ombros, estruturados, ombrões, mangas bufantes Tá lembrando disso? Corre bem, vai dar tudo de volta E quanto mais bufante, mais em alta Eu não sei se eu vou usar Inclusive, querem um vídeo de peças que eu não vou usar na próxima estação Porque assim, tem uma tendência, que misericórdia Não tem nada a ver comigo e que assim, tem um gosto dubidoso Lembra que você disse que não ia usar buro e usou, viu? Você vai dizer, eu não vou usar, depois faço uma foto usando É verdade, eu digo que não vou usar, mas vai aqui, né? Faço um look editorial Porque assim, eu tenho uma carteirinha de blogueira Então eu tenho licença poética de blogueira pra usar coisas da moda Mas enfim, ombros estruturados, tanto assimétricos quanto mais bufantes Vão estar em alta, assim, blazer com ombreira Aqueles que nossos pais usavam, estão todos de volta Dentro da década de 80, uma outra tendência que vai estar forte também é o sportwear Que é você trazer aquele look da academia pro dia a dia Esse eu já me adaptei mais ou menos de sair com legging Sair com uma legging mais, né? Com um tecido melhorzinho que não vai marcar a calcinha Usar aquele tênis da academia pra usar no dia a dia Ah, dependendo do modelo, eu já consigo usar Mas tem uma tendência que é o birker Ou biker, nunca sei a pronúncia Que é aquele short de academia mesmo Tipo choque térmico, biker, né? É, de ciclista Que é preto, assim, todo colado Que mostra até os pecados que você não cometeu ainda Aí joga o blazer por cima Pra contrapor esse look mais esportivo Com um look mais officer do escritório Mais chique Tassia Nave já usou Mas ela, assim, é blogueira de carteira de moda Então, assim, ela tem licença poética também pra poder usar Eu não sei se eu usaria Porque meus cambitos são dois varetinhos Não sei se ficaria muito bonito Mas, assim, posso pagar minha língua o dia desse Então, não me julguem Ainda dentro dessa tendência Porque quando vocês forem nas lojas Vocês vão ver muito calças Que tem uma lista na lateral Tipo, com duas listras Ou uma lista inteira na lateral Da calça jeans Ou da calça preta Inclusive, aqui no canal Eu já ensinei a fazer essa tendência Antes mesmo de eu falar sobre esse vídeo aqui Já tem aqui no canal, meu amor E né, pra você economizar Baracinho, pra você customizar aquela calça velha Já customiza, transforma nova E usa na tendência do ano que vem Ah, uma coisa que eu não falei Da tendência de bufante Das mangas bufantes O balonê está de volta Eu lembro do balonê como se fosse Você lembra do balonê? Sim, o que é isso? Aquela size que é assim Parece que a pessoa tá cagada Aham, que o tecido enrola assim de volta Gente, eu usei balonê Eu tinha, sei lá, uns 10 anos Eu lembro dessa tendência Eu não acho bonito Se você lembrar aqueles filmes antigos Do S6 Sempre tinha... Ah, é... De repente 30 Lembra do filme de repente 30? Então, passa uma cena Que ela tá convertida no balonê Com laço na cabeça Mangas bufantes Tudo isso está de volta Me comenta aqui embaixo Qual dessas tendências Que você não vai usar Usar mais A minha provavelmente vai ser balonê Porque eu acho ridículo Mas se você quiser usar Fica à vontade E ainda nas décadas antigas Uma coisa que já estava forte E vai se manter forte Na próxima estação São as momes jeans Ou calças que remetem Às décadas antigas Eu inclusive Já vou fazer um vídeo Como usar momes jeans A semana inteira Porque eu usei semana passada Minha filha todos os dias Eu usei a mesma calça E cada dia um look diferente O bicho é versátil, viu? Essa é uma tendência Que já veio forte Nas últimas temporadas Vou continuar usando Porque valoriza o corpo É estilosa Gosto, amo, apro Vocês pensaberem Que dentro das décadas De 80, 90, 70 Vai voltar muita coisa, né? Dentro desse meio tempo Aí tem o dead sneakers Passarinhada passa na tinta Dois piruqueta brigando Brigas dos passarinhos Ou chunk sneakers Ou ugly shoes Tudo a mesma coisa E são as tendências Que são feias de propósito A ideia desse tênis É sim ele ser maiorzão Ser chamativo Ser grotesco Porque é como se fosse Dead shoes Que é o tênis do papai Como se você pegou o tênis do seu pai E saiu pra rua No primeiro momento Você vê que moda Às vezes é que a gente Treinar o seu olhar Quando eu vi Eu falei Cruz creme Que troço horroroso Ah, blogueira E muitas coisas Que eu tava vendo Todas coisas estranhas Porém Quando você começa a ver Uns lookzinhos Que tem a ver mais com você Uns look mais feminino Ou look mais social Conjunto de blazer E a calça Como chunk sneakers Aí você começa a ver Hum, não usaria Olha como ela Sobre usar Ficou diferente Então assim É uma peça chamativa É estilosa É peça de blogueira É você usar Sabendo que tem que sustentar o look Não é um tênis E você ir na padaria Comprar um pão Sabe assim É um look Pra você manter Aquela pose de blogueira Estilosa Tipo Tira meu look do dia É difícil de usar Mas não é impossível A dica é você ir na sua zona de conforto Comprou um tênis Procura um cinza Um azul claro Cores já estão dentro Da sua zona de conforto Das cores que você tem No seu guarda-roupa Pra ficar mais fácil De combinar Por exemplo Eu não compraria um Vermelho vibrante Porque pra eu combinar Esse vermelho vibrante Com o meu guarda-roupa Vai ser muito difícil Então é ajustar a tendência A sua realidade Ah, e já deixa aqui nos comentários Se tem alguma tendência Que você tem dificuldade de usar Ou que você quer muito usar E já quer uma dica De como combinar Com outras peças Que eu posso fazer um vídeo Específico pra vocês Aqui nos comentários Deixa aqui pra eu ler todos E se vocês fizeram um vídeo De tendências Verão 2009 Que eu não vou usar De jeito nenhum Já deixa aqui nos comentários Também E deixa o seu like Pra eu saber Se você gosta de vídeo de moda Que assim eu trago mais versões Pra vocês Gente, tem muito mais tendências Que vão bombar na próxima estação Tanto primavera Quanto verão Mas pra não ficar um vídeo Muito inteiro Se quiser que eu faça a parte 2 Deixa o like aqui E as duas últimas tendências Que eu tenho que dar dica pra vocês É listras estão de volta Com tudo Listras verticais Listras horizontais Listras finas Listras grossas Combina grossa com fina O tanto de listras Que você imaginar E está de volta E uma outra tendência Que está forte também É o poar Aquelas bolinhas Sabe o look de bolinha? Mas não só no preto e no branco Vai ter no vermelho No lavanda No amarelinho Bolas grandes Bolas pequenas Bolas melhores As bolas que vocês imaginarem E aí o poar Sai da estampa Pra ir também pros calçados Então você vai ver muita pérola Muita bola Muito aplique Nas sandálias Nos tênis Muita sobreposição Então fica de olho Quando você for na loja Pega esse vídeo aqui Grava ele na cabeça Quando você for na loja Você vai falar Ih, já que falou disso Já que falou Não lembra isso aqui Vocês vão ver muito isso nas lojas Que eu percebo muito Quando eu vou no shopping Com uma tendência Já reflete nas fast fashions Muito mais rápido Se você gosta de vídeo de moda Já manda esse vídeo Pra todas as suas amigas Saberem quais são as tendências Da próxima estação Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E deixa o like Se você não gostou No começo do vídeo Que é muito importante Assim eu sei Se querem mais vídeos assim Eu trago mais diversões pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo E vejam os vídeos anteriores No final Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON